Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava bem Até desacreditei em mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que a meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Nananá, 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 nananá É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que a meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar, assim Nananá, 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 nananá Nananá, 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 nananá É, ainda bem Já